Entre os produtos apreendidos estão anabolizantes, entorpecentes e até abortivos de uso proibido no Brasil. Um homem foi preso. Além de carimbos de médicos e blocos de receituário em branco. Então, na decorrência da diligência, em sua residência foi verificado também um grande quantitativo de medicamentos, maioria de tarja preta, que são sujeitos a controle especial pela Anvisa, e também outros medicamentos ilegais. E também ficou constatado que esse indivíduo não possuía qualquer alvará ou licença para comercialização de medicamentos. Ele tem uma verdadeira farmácia clandestina na casa dele. Então, ele aviava receitas, ele provavelmente vendia receitas, para que a pessoa fosse à farmácia, no balcão, e buscasse o medicamento. Quando isso, ele não tivesse o medicamento próprio para ele vender. O Conselho Regional de Farmácia também trabalha para combater a venda ilegal de medicamentos. Em apenas um ano, foram mais de 20 mil fiscalizações. Alguns farmacêuticos chegaram a ser presos e vão responder agora processos administrativos. Só que o problema é que muita gente acaba comprando os medicamentos ilegais pela internet. Esse medicamento que é comprado pela internet, eu não sei a procedência. Eu não sei de onde veio. Não sei se é um medicamento, por exemplo, fabricado no Paraguai, um medicamento falsificado, um medicamento que contenha realmente o princípio ativo. Sem saber a procedência, eu não sei se esse medicamento é verdadeiro e se ele vai ter realmente o efeito desejado. Esse especialista alerta para os perigos do uso de anabolizante. O primeiro deles é que seu corpo pode entender que está sobrando muitos hormônios e deixar de produzir de forma natural. Então, você vai ficando cada vez mais dependente. Por isso que quem usa anabolizante, normalmente, não consegue ficar sem tão facilmente assim. Segundo, o anabolizante, como ele eleva demais o nível hormonal, ele pode dar mais picos de pressão. Isso pode levar a problemas como, por exemplo, infarto, AVC, dissecção de aorta e por aí vai. Até mesmo morte, né? Que a gente ouve falar por aí. E terceiro, que ele pode prejudicar também a parte do fígado, porque ele é muito, ele é filtrado ali no fígado e pode dar problemas como no óculos hepáticos e até mesmo câncer. Quarto, alterações de pele, cabelo, né? Como a alopecia androgenética e por aí vai. Na busca por um corpo definido, muita gente acaba recorrendo à droga para acelerar o ganho de massa muscular. O médico ressalta a importância do acompanhamento profissional. O ideal é que você faça um check-up hormonal bem feito, com vários tipos de hormônios. Se tiver alguma deficiência, você repõe em doses baixas, do tipo bioidêntico, que são as mais naturais. E se não tiver deficiência, não faça essa anabolização, porque pode trazer muito mais riscos do que benefícios para a sua saúde.